O preço que se paga às vezes é alto demais É alta madrugada, já é tarde demais Pra pedir perdão, pra fingir que não foi mal Uma luz se apaga no prédio em frente ao anel Sempre em frente foi o conselho que ela me deu Sem me avisar que iria ficar pra trás E agora eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Pensei que era liberdade Mas na verdade eram as grades da prisão Da prisão O preço que se paga às vezes é alto demais É alta madrugada, já é tarde demais Mais uma luz se apaga no prédio em frente ao meu É a última janela iluminada Nada, nada de anormal Amanhã ela vai voltar Enquanto isso eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Pensei que era verdade Mas na verdade eu me enganei E eu me enganei outra vez Mais uma vez Agora eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Eu pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Pago meus pecados por ter acreditado Que só se vive uma vez Pensei que era liberdade Mas na verdade era só Sorinidade Sorinidade Que só se vive uma vez Só se vive uma vez Tchau E aí Amém.